E aí rapaziada, Alex Zotoski, trazendo mais um capítulo do modo carreira no Project Cars. Mas, well, não tão bem, mas querendo melhorar, vamos dar continuidade aqui na bagaça. Dessa vez com aquele esquema do combustível gastando, né? É a única coisa que eu ativei. A gente já passou por várias fases do Fórmula Rookie ou Novato. E o próximo evento aqui, pelo que eu tava dando uma olhadinha, é esse Scorch aí. O Historic TC2 Scorch Classic Trophy. Então, vamos ver do que se trata o evento. Na verdade, eu entrei sem querer ali e a mocinha já falou do que se tratava. Então, a gente vai ter que entrar lá e ver por conta própria, né? O esquema é o mesmo. Tem treino e tem classificação. Eu nunca me dei bem com esse carro. Vamos ver como é que vai ser esse negócio aí agora. Dependendo como for... Vamos ver o que vai dar. Enfim, eu vou experimentar um pouquinho aqui. Qualquer coisa, eu mudo algumas coisas. Principalmente nisso aqui, ó. Não sei se vai dar. Depois de entrar, eu acho que não dá mais, né? Well, whatever. Vamos lá. Qualificação. Eu sei que esse carro aí, pra ficar bom, teria que mexer. Como eu não sei mexer em nada... E prefiro não arriscar, porque de repente eu deixo pior. Então, vamos lá. Não, não, não. Por que corrida? Por que ele não volta mais? Tapão, qualificação. Treino. Cara do céu. De novo, não. Não. Bem, aparentemente perdemos o treino. É classificatório. Não sei porque Cargas d'Água não entrou no classificatório. Não sei se estou clicando alguma coisa errada aqui, ou se é bug do jogo. Não sei. Pela primeira vez, talvez esteja enfrentando os problemas que todo mundo fala do jogo. Sei lá. Vamos lá. Vamos enfrentar. Se me estressar muito, eu largo mão, né? E aceito a minha posição. Esse carro é muito molenga. Para, para com isso. Toma. Toma. Três voltas. Porra, ia trocar de marcha, não deu. Legal é que o volante responde certinho. Quando ele mexe rápido aqui, é porque eu realmente mexi rápido o meu volante aqui. Sabe que eu achei que ia ser pior essa corrida, né? Está certo que eu não estou em uma posição muito boa. Joguei o cara lá fora, né? Fazer o quê? Nossa senhora, que troca de marcha perfeita. Olha, freadona de 100 metros, freando. Para. Só porque eu falei. É, eu vou aceitar a minha posição, seja qual for eu chegue, viu? Esse,ո? Deixa eu levar. Vamos lá. Você está no lado. Vamos lá. Vamos lá. E aí, oeste. Vamos lá. E aí, oeste. A CIDADE NO BRASIL Última volta Não tenho pretensão nenhuma de pegar o primeiro lugar Freiei, mas o carro não quis parar Obrigado por me ajeitar, porque eu já estava indo para fora Ah, muito bem Ok, vamos reiniciar então Fazer o que? Se tivesse feito classificatório, talvez fosse diferente Ai, vamos lá Pilotar Muito tenso, esse carro aí é muito tenso Trocando a marcha bem, bem errado Puxa vida Ok Não está sendo muito divertido para mim, mas vamos lá Tchau 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 O barulho é legal né, dos carros Tchau 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 Vamos lá, vamos concentrar bastante Tchau 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 acender a luz passei direto não vou pôr a segunda aqui porque todas as vezes que eu coloco segunda aqui o carro tende a tentar sair da pista ele tende a rodar lá estou me concentrando o máximo possível quase não estou fazendo comentário porque fica difícil última volta essa aí eu fiz legal não dá para acelerar muito esse carro quando ele está saindo da curva porque senão ele continua saindo entende o som do projeto é bem legal principalmente quando você está com fone de ouvido e você escuta as nuances de freada e derrapagem dos pneus e os outros carros na pista é muito bacana o som ambiente assim aí eu acho que deu certo até acender a luz aqui dá umas piscadas olha que beleza vamos ver se dá para fazer graça quase deu com esse carro dá para fazer graça engraçado que não teve o nosso engenheiro falando nada para gente dessa vez é bem continuando tá no reiniciar continuar vai dar aqui tapa um corrida ó primeiro lugar pódio parece que a gente não tem duas etapas não aí né é é isso aí olha que beleza sofri à toa e nem não vou dizer assim que foi divertido divertido mas é passou o tempo foi legal deu para dar uma desenvolvida ali a gente sentiu um pouquinho mais do carro é um carro com certeza não escolheria para usar né se a tem dois carros aqui se escolhe esse aqui ou aquele ali provavelmente esse quarto deixaria de lado certamente que uma boa ajustagem bom setup ele deixa esse carro legal né mas enfim como eu falei a parte de som do project cars eu acho que corrobora com a parte de vídeo né coisa de primeira bem pessoal se você se divertiu com a gameplay de hoje deixe um joinha escreva um comentário inscreva-se no canal se não tiver inscrito ainda que ajuda sempre valeu